Onda, onda, peronda! Que onda! Equilíbrio! É tudo na vida! Xala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui! Trazendo pra vocês mais um vídeo! E bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque vai ser um... Minigame! Exatamente, galera! E pra esse vídeo eu chamei aqui... Laís... Chamei aqui... Ana Mosconi, Joãozão... E Carolzinho! Galera, o negócio é o seguinte... Hoje nós vamos fazer uma brincadeira aqui, diferente, tá? Vocês podem ver que na piscina tem várias boias, né? Várias boias infláveis! Alguns colchões, outro ali, ó, que é um abacaxi, outro que é um unicórnio e tal... E aí, gente, o objetivo é simples! É ficar na piscina! Pode ficar na piscina em cima do colchão, pode ficar na piscina na piscina mesmo... Enfim, tem que ficar na piscina! Se alguém sair da piscina, se alguém pegar e falar assim, ai, tá frio, ou ai, não quero mais, ai, desisto, o vídeo acaba! Nossa, eu não vou ser essa pessoa hoje não! Ah! É, não, nem eu! Mas enfim, é difícil porque realmente a piscina tá bem gelada, galera! Tá! Ó, no... Ela tá bem gelada! Eu que não vou querer! Entendeu? Então, vai ser complicado! Mas se alguém sair, o vídeo acaba! Fechou? Eu quero pedir pra você deixar o seu like, 100 mil joinhas, 100 mil likes é a meta! Se inscreve no canal, pro canal chegar a 28 milhões! Manda pros seus amigos, pras suas amigas, manda pra todo mundo que você puder! Sim! Meio dia, 2, 6 e 8 são os horários de vídeo sempre! E lembra de seguir a gente aqui nas redes sociais! Segue nas redes! Segue nas redes sociais! E a partir de agora, é o momento da gente pegar e escolher a boia! Ai, gente! Ai, gente! Olha a boia! Eu pulei de barrigo! Carol, você é menor! A Carol vai no abacaxi, que ele é pequenininho pra ir! A Ana Moscone ficou no abacaxi e a Carolzinha ficou no unicórnio, velho! Nossa, pera! Bom, agora eu quero ver! Eu vou ligar com vocês, é isso? Agora eu quero ver! Deu certo aí, Ana? Parece que sim! Tadinha! Ó, parece que deu certo ali, hein! Deu! Bom, parece que deu certo ali a Ana! A Carol ainda vai ver se vai conseguir subir no unicórnio! Ah, o unicórnio você pode ficar de qualquer jeito! Tá, então! Hã? É, você pode ficar de qualquer jeito! Piscina de qualquer jeito! Mas, enfim, galera! A partir de agora, não pode mais sair da piscina, tá? Não pode sair mais! Se alguém sair, vai ser responsável por acabar o... Tá fazendo de tudo isso! Bom, gente! Já estamos aqui faz um tempinho! Tá todo mundo de boa ainda! É! Pelo menos por enquanto tá todo mundo de boa! Os colchões ainda estão cheios, né? Porque, tipo, daqui a pouco vai começar a murchar! Nossa, eu imagino que vão murchar todos! Não, se começar a murchar... Não é que o seu murche primeiro! Por quê? Porque a hora que eu fui pular, você pulou na minha frente! Que coração peludo o seu! Ah! Nossa! Coração muito sol! Eu estou de buenas! Ai, eu consegui sair daqui! Estou de buenas! Eu tô maravilhosa aqui no solzinho! Nossa, eu também, mano! Eu acho que quem me sentiu um abacaxi! Um abacaxi está sentindo! Só do estúdio! Estou me sentindo! Nossa, eu juro! Eu estou muito tropical! Só falta um suquinho aqui! Eu só estou ouvindo um barulho de... É o seu colchão que está murchando! Será que eu estou de um colchão que está murchando? É o seu colchão! É sério isso! Nossa, Feda! Você vai ser eliminado! Ah, cara! Não, eu vou ser eliminado! Porque eu vou ficar na água! Mas você vai acabar com o vídeo! O que é isso aqui? Nossa! É o chinelo do arão! Foram com isso! Sai a água aí, ó! Não! Só que você fez isso! Agora acabou! Acabou! Eu estou indo para a guerra! Acabou! Uau! Eu também! Eu pego! Abro! Agora eu aperto o botinho! Ah! O que foi isso? O que foi isso? Eu estou parecendo aqueles carrinhos de bate-baixo! Supermãe! Ai, cara! Nossa, eu juro! Por enquanto, estamos tranquilos! Está geladinho? Mas eu vou falar coisa pra vocês! O bumbu está geladinho! Não gostei desse aqui! Nem eu! Posição nada agradável! Eu estou indo mais rápido, amiga! Vocês estão encostados! Vocês demoraram! Mas está encostado na boa! Eu estou sim! Não, e a Carol, ela está... É a única que está... Tipo... Na água! Tadinha! Ela está tendo que encostar na água! A Ana também! A perna ali! Eu estou tentando colocar aqui assim, mas... A Ana, você não consegue deitar aí? Não, não dá! Não dá mesmo? Não dá mesmo! Tem que nem ter o colchão! Está mochado! Não dá a força! O colchão do Pedro está mochando! Eu selecionei o melhor colchão de todos! Olha, eu tenho uma ideia! Qual? Furar o seu colchão! Furar o seu colchão? O meu não! Ah, beleza! Vem! Vem, vem furar aqui! Eu te derrubo desse colchão em dois segundos! Eu tenho um brinco! Eu não tenho! Eu tenho uma mão aqui! Eu pego e jogo você na piscina que você vai se arrepender! Você não vai conseguir seu colchão! Está muito frio! É, está começando a ficar meio complicado! É que frio! O seu está com o seu cabelo do colchão! Mas olha isso! Molhei inteiro aqui! Molhei inteiro! Ai, vou dormir! Dorme! Nossa, gostou! Cara, o colchão do Pedro está gritando! O meu está pedindo arrego aqui! Ah! Ai, gente, não está gostinha! Tivemos uma ideia agora, galera! De brincar de um negócio chamado Crocs quente! E o Crocs quente é o seguinte! A gente vai jogar o Crocs e tem que pegar e jogar para outra pessoa! Então... O Crocs do ano emocionou, né? É, e o meu... Vocês estão percebendo que o meu colchão está diminuindo? Tá, tá mesmo! Hein, quem deixar cair o Crocs não precisa perder! Tá, então vai! Um, dois, três e... Crocs quente, 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 quente! Crocs quente, 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 quente! Ei! 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 Ei, eu já moro aqui dentro da foto! Ei! Ei! Tadinho, né? Não conseguiu calcular direito! A nossa cor também está se fazendo agora, que ele consegue pegar! Vai! 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 Tá andando um pouco! Pega na borda! Ai, que brinca só a carne pra ela se mexer! Aê! Esses meninos são muito maldosos! Joga o Crocs quente! Joga o Crocs quente! Joga o Crocs quente! Nossa! Crocs quente, 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 quente! Veja o pito! Eu não consigo brincar de Crocs quente! Ah, não! A Moscor não sabe que ele pega o Crocs quente! A Moscor é aquela lá que deixava com o cartão com leite! Eu não consigo, gente! Coloca o pé ali, ó! Pega lá, filho! Não sei o que ele tá fazendo! Ah! Que onda! Que onda! Que onda! Ooooooooh! 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 Ai, ai, bateu a onda aqui nas costas! Olha isso, eu já tô... Eu vou ter que ficar em pé aqui, porque realmente o meu comodo é isso! Eu vou ter que invadir o colchão em alguém! Eu também vou ter que pular aqui, ó! Ah, não vai! Eu também vou pular aqui, ó! Eu também vou pular pro seu! Eu vou ter que pular pra alguém pra colchão assim, ó! Pra ele não vir! É! Eu vou ter que fazer um ataque pirata! Ah! Lógico que pode! Você tem que ficar na piscina! Não pode ser assim! Não, Emelie! Não tem que fazer! Não pode! Vira peça! Para! Calma aí! Vira um piquenique, meu boi! Vira um piquenique! Vira um piquenique! Eu fui a pôr! Yes! Maravilha, galera! Maravilha! Agora estou num colchão de... Cara, eu tenho que fazer um outro ataque pirata, porque eu tenho mesmo! Não, porque o colchão da Laís é o melhor! O colchão da Laís é o melhor mesmo, tá? Nossa, o da Emelie também tá uma tristeza! Tá! Ele tá apontando, eu tô falando! Que tristeza! Deixa eu falar! O seu tá igual! O seu tá igual! Olha aqui! O seu tá igual! Ai! Parece do Pedro! Do Pedro tava melhor que esse aqui! Nossa, velho! Juro! Não é possível um negócio desse! Fiz o maior esforço pra nada! Pedro, a ponta vai afundar! É, daqui a pouco vai afundar mesmo! É que você não sabe! Eu fiz um truque! Eu pulei ele pra um brinquadinho! Ah, é! Trucaço, hein! Acabou com todo mundo! Vai ficar na piscina! Vai ficar na piscina! Vai ficar na piscina! Vem aqui perto! Cuidado! Ela vai te empurrar! Não vou! Pera! Ah, tchau! Ela vai estar aqui! Não! Não! Vamos brincar! O que é isso? É algo! Para! 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 Não vale! Eu vou tragar, viu pirata! Não vale! Não vale! Não vale! Quero voltar! Abri o cachorro do Pedro! 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 Não dá pra ver! Sai! 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 Não posso! Não! Sabe qual que é o negócio? O negócio é que é assim! Ai! A gente deveria ficar um ajudando o outro! Mas não! Tá um querendo acabar com o outro! Pois é! Olha aí, velho! O que você tá fazendo? Sai daí! Sai daquilo aí! Sai que você vai conseguir me derrubar? Sai que você vai conseguir me derrubar? Sai que você vai conseguir me derrubar? Não, gente! O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? Não! Vamos derrubar o Pedro! Todo mundo! Vai! Você só me deu o breche! Molha ela! Molha ela! Amiga, para! Vai! Me deu o breche! Não! 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 Agora pode! Não! Agora pode! Eu quero isso! Eu quero isso! Eu quero isso! Esse daqui é horrível! Olha o Grox! Olha o Grox! Que abraçou o meu Grox! Que abraçou o meu Grox! Que abraçou o meu Grox! Ai, Carol vai roubar o meu! Ai, Maris! Ah, vocês vão me fechar que ele entrou na piscina! Agora você ficou no Unicórnio! Miga! Ai, ai! Nós estamos aqui faz quanto tempo já? Uma hora? É, por aí! Uma horinha? Mais uma hora! Uma hora e meia, talvez! É! Bom, enfim! Eu acho que a gente vai dar uma nadada! Porque a água tá muito boa! Tá boa! Tá frio! Boa! Tá gostosa mesmo? Tá top mesmo! Eu queria arranjar de aço para derrubar o Pedro do canal na piscina! Mas aí... Tá, não consegue! Consegue! Vocês vão fazer... Vai! Vai! Porque vocês vão cair e eu vou cair em cima de você! Vai! 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 Pedro, eu te ajudo! Joga! Joga! Onda! Onda, Pedro! Onda! Que onda! coordinate! Matrix! É o Google! draw! Rosário e zus! Não lembram! Ah hypers! É o dono! É oration denymi! EISica! Enf Negce! Mas は! NÃO! Por que? Porque meu cabelo tem mora de cinco! Não! Não é possível! Não, não é possível! Não é possível! Porque meu cabelo tem mora de cinco! Porque meu cabelo tem mora de cinco! Você vai morar no trinque! Ele nem tem cabelo! O cabelo dele é a prova d'água! Você vai falar uma! Não vai falar nada! Pelo menos tem que ficar colocando! Eu não sou caldo! Eu não sou caldo! Mas tá! Enfim! O que você falou? Ele está tão perto! Ele está tão perto! Ele está tão perto nos comentários de entrada! Larissa é a maior entrada do universo que ela tá falando! A testa dela... Eu queria uma salva de palmas pra Emily! Agora é pra Emily! Não! Não é da Emily não! Que foi sua que foi tentar me jogar! Exclusivamente sua! É! Você não entende! O meu cabelo demora cinco horas pra secar! Você acha que é fácil? Azar! Azar! Ninguém mandou ter cabelo! Ah! Sai! Aí! Bom! Enfim! Galera! O negócio é o seguinte! Eu combinei com vocês que se alguém saísse da piscina o vídeo iria acabar! Enfim! Emily vem aqui! Desculpa galera! Não vou! Você acha que eu ouvi você? Não vou! Para! Para! Não! Galera! Dois mil likes e eu olho o cabelo dela! Dois mil? É! Só bater! Com balde! Com balde! Com balde! Com balde! Com balde! Dois mil likes e eu jogo ela na piscina! Quero nem saber! Dois mil e quinhentos likes pra ficar um pouco mais difícil! Com balde! Então! Com balde! Com balde! Com balde! Galera! É isso! Com balde! Vou jogar ela aqui! Enfim, gente! Arregaça esse vídeo de joinha! Foi até mais rápido que eu imaginava! Foi! Deu uma hora e pouco! Uma hora e pouco! Mas a nossa missão era te derrubar mesmo! Isso foi mais legal! Me molhei e tomei um caldo na orelha que provavelmente vai infeccionar minha orelha! E pra eu ir lá derrubar a Amy E ela rolar pra fora Ai meu Deus E eu tiro abacaxi Um abacaxi suave também Bom, então Gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você gostou, deixa o like Arregata! É isso, se inscreve no canal Porque o canal vai chegar a 28 milhões Manda pros amigos, pras amigas Manda pra todo mundo, tá? Sério Manda pra geral E lembra dos horários de vídeo, que é meio-dia 2, 6 e 8 Segue a gente aqui, ó Segue, 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 segue Segue pra você ficar ligado em tudo E agora pega aí, velho! Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir Só vídeo massa, só vídeo top Clica que é nóis, vai lá